E a Santa Casa de Aracatuba e a Polícia Civil investigam a troca de duas recém-nascidas na maternidade do hospital. O caso aconteceu ontem à noite. Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai de uma das crianças disse que percebeu a troca cerca de nove horas depois do banho dado por enfermeiras. A mãe da outra menina já havia notado algo diferente na criança, mas até então não desconfiou de nada. A equipe da enfermaria foi alertada e desfez a troca. A ocorrência foi registrada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O responsável pode pegar de seis meses a dois anos de cadeia, caso seja comprovado que ele teve a intenção de fazer isso. O hospital não deu um prazo de quanto tempo vai demorar para concluir a apuração do caso.